Mãe Mãe Jitma Gaurim, Arad deline Graemim E pra começar o final de semana E mesmo o que eu tenho aqui, estou aqui pra cima Vamos lá Mãe, meu trage eu vou ter que achar que bacana Void, void, senão está de lagoche Não sei se gozar, lacinho ou campana E o cavalo de listão Por exemplo, eu tenho aqui pra cima Vamos lá E vamos lá 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 Não, não, não. O que é isso que você quer? A CIDADE NO BRASIL